Logo no começo da pandemia, quando os pesquisadores não tinham muitas informações sobre o coronavírus, nem sobre a doença causada por ele, a professora Esther Sabino, da Universidade de São Paulo, liderou um grupo de cientistas brasileiros que conseguiu sequenciar o genoma do vírus em apenas 48 horas. Segundo a professora, o estudo, que hoje auxilia no desenvolvimento das vacinas, contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Eu coordeno um centro que estuda, analisa os vírus no momento de epidemias e fazemos sequenciamento. Isso já é um projeto de longa data, que também teve o apoio do CNPq anteriormente. Só no ano passado, o CNPq financiou mais de 100 projetos de pesquisa para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. No total, foram investidos R$ 70 milhões. Além disso, muitos bolsistas e instituições apoiadas pelo CNPq estão envolvidos com pesquisas para desenvolvimento de vacinas ou medicamentos. Ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o CNPq está completando 70 anos de existência e é o responsável pelo incentivo à pesquisa científica e à inovação, além da formação de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a ciência é uma arma fundamental no combate à pandemia. A ciência é a única arma que nós temos para vencer a pandemia, para vencer o vírus. Mas, logicamente, é importante lembrar que todos os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles investiram, porque eles acreditaram na ciência e tecnologia de forma estável ao longo de muitos anos e principalmente nos momentos de crise. Atualmente, o CNPq financia 80 mil bolsas e gerencia a plataforma Lattes na internet, um dos maiores bancos de dados de currículos de pesquisadores do Brasil. Esse investimento assegura a presença de brasileiros em instituições estrangeiras importantes e em territórios estratégicos, como o continente antártico. De acordo com o presidente da agência, Evaldo Ferreira Vilela, uma das metas é qualificar jovens talentos e buscar, através da ciência, respostas para os problemas da sociedade. Ele falou sobre a importância do CNPq nesses 70 anos. Tendo contribuído decididamente para criar e consolidar uma comunidade científica e tecnológica de inovação. Durante o evento de celebração dos 70 anos da agência, foram lançados, em parceria com os Correios, um selo comemorativo e um carimbo em homenagem ao CNPq. Reportagem Gabriela Noronha.